É hora de fazer a torta de frutas, que eu prometi que o Gil vai fazer lá nos Estados Unidos, porque lá tem muita fruta enlatada. Tem, tem, tem. Então, você gosta de doce. Eu amo. Bora lá, gente. Manhã não vai ficar lá pra sempre. Não vai. As coisas estão todas aqui já, ó. E aí... Mas você vai ver como é facinha, facinha, facinha. Eu não vou nem fazer nada aqui, ó. Vou começar. Aqui você pegou uma forma. Ó, uma forma que não precisa ser qualquer forma, assim. O importante é que essa forma aqui, pra essa quantidade de ingredientes que eu tô dando, é só importante você pegar uma forma que tenha 26 centímetros de diâmetro, assim, tá? E 4 centímetros de altura pra poder caber tudo que a gente vai colocar aqui. Aí você vai colocar. Vai bater aqui, ó. Ovos. Mas vai começar, antes dos ovos, você vai colocar manteiga. Vou botar o ovo primeiro. São 3 ovos batidos, né, Ana Maria? É. Quantos? 3 ovos batidos. 3 ovos batidinhos. Uhum. Põe aqui. Ah, aqui eu botei figo. Certo. A única fruta que você não pode usar é uma fruta que senha muito caldo, assim, muita... E o figo em lata, você tira o caldo, corta em pedaços assim, enfeita a torta do jeito que você quiser e põe aqui. Pode ser... Que fruta você gosta, por exemplo? E eu adoro morango. Morango? Uhum. Morango é bom, hein? Morango é bom, né, Loro? É bom demais. Pêssego também em lata, né? Pêssego em lata. Tira todo o caldo e manda brasa. Aí vou botar a farinha. Na torta assim mesmo? 150 gramas de farinha de trigo. 150 gramas de farinha de trigo. Uma xícara de chá, né? É, só você medir os ingredientes. Uhum. Esparramo ela bonitinho aqui. Por tudo? Vai em todos os... Pra ela ficar mais de um lado ou mais do outro, você pode pegar uma colher aqui e fazer assim, ó. Ah, boa dica. Pra esparramar. Aí você vai dizer, esse negócio não vai dar certo. Aí vem. Coloca o chocolate. Assim também? Assim. Corta em pedaços. Uhum. Põe o chocolate. 100 gramas de chocolate meio amargo, picado. Se quiser botar o leite também, pode, Ana Maria? É, pode. É, né? É, você põe um pouquinho de... Ah, eu vou botar o... Ah, eu vou botar o fermento químico aqui, ó. Pra ir em contato com a farinha aqui, pra ela reagir junto com a farinha. Meia colher de sopa de fermento químico, minha gente. Aí eu vou botar açúcar. Quanto, Lourdes? 150... 200 gramas de açúcar. Isso. Ah? 200 gramas de açúcar. 200 gramas de açúcar. Uhum. Hum... Aí... Xícara de chá, xícarazinha de chá. Xícarazinha de chá. Isso. Bem. Tá difícil? Rapaz, tem dificuldade. Não, tá parecendo fácil. Tá parecendo fácil, tá? Realmente, Gil, essa até você vai fazer. Ó, ajeita, porque aí eu quero que distribua em todos os lugares. Aham. É só ir pondo. Pondo e acreditando, entendeu? Precisa rezar, Ana Maria. Precisa rezar também. Isso aqui é manteiga derretida. Boa. Vou fazer, vou fazer. Aí você vem... Vou fazer para os meus amigos lá do PHD. É? 100 gramas de manteiga derretida, gente. Eu vou te dar essa ficha aí e você leva, tá bom? Ana Maria, é manteiga ou é margarina? Manteiga. Ideal é manteiga. Ideal é manteiga. É, ó, é sua. Deixa eu tirar daqui, porque essa fichinha aqui, o povo, se eu te der, eles não vão gostar muito. É, mas então... Tá aí, aí é só copiar. Aí depois disso, Lourosé, você faz o quê? Põe no forno quanto tempo? Vamos olhar. No forno, esse misturado todo vai por ter, em 40 minutos, um forno de 180 graus. 180 graus, 40 minutos. Feito isso... Olha lá. Você põe aqui. Reza. Também é esse negócio de rezar que o Louros falou. É sempre bom, né? Não custa nada. Nada, nada, nada. É de graça e faz milagre. Pois é. É verdade. Gente, não vou pegar, porque tá quente. Olha lá. Aí deixa ela mornar. Depois que ela mornou, tem uma morninha aí? Ah, você já tirou. E aí é só virar e desvirar. Quando você virar, vai ter aquele papel embaixo, né? Aquele papel... Vira ela pra gente aqui, por favor. Me dá um lugar pra eu virar. Ela pode virar aqui? Vai dar a brasa aí no prato. Ah, boa! Cuidado, porque tá quente. Tá quente pra dedão. Paninho, paninho. Aí virou. Já saiu de cara? Tá quente, tá quente. Mas vai. Puxa! Vai, vai. Tá do camão, né, mãe? Foi. Aí você tira o papel. É assim que você vai fazer lá na sua casa. Tira o papel de cima aqui, que já foi. Boa! Aí... Tem mais um papelzinho aqui. Quase todo grudado na forca. É, tá todo... Esse aqui grudou. Só um pedacinho de nada. Aí. Tá bonito, hein, Ana Maria? Tá bonito, não tá? Nossa senhora! Aí vem aqui, ó, pronto. Ai, meu Deus! Olha que coisa horrorosa. Ai, meu Deus! Não tá horroroso? Tá terrível! Aí sabe o que você faz? Bota um pouquinho... De canela em pó. Ai, eu amo canela. Assim aqui. Você gosta? Essencial pra vida do cheiro humano. Ó, essa quentinha. Eu gosto mais de quentinha do que fria. Você gosta como? Gelada ou quentinha? Quentinha. Quentinha vai ficar bom, não vai? Prefiro ela quentinha. Mas depois do gelado também come. Também come. Eu também. Isso vai ficar bom. Quente, gelado, de qualquer jeito, viu, Gil? Agora, vou cortar e vou pôr aqui essa quentinha aqui que nós fizemos. Ó, eu... Aí eu tô com água no bico. Se você quiser virar do outro lado também, pode, porque ela não tá feia, não. Porque aí ela fica daquele jeito lá, ó, sabe? A virada. Ah, dessa aqui, né? É. Tá linda igual. Tá linda igual, né? Porque aí você vira assim e depois vira assim. Ao contrário. Ai, que coisa maravilha. Deixa eu botar assim, ó. Virar aqui, ó lá. Tá vendo? Do outro lado ela tá daquele jeito lá, bonita, que nem a gente. Que cheiro que vem. Pois é. Ah, e põe um sorvete. Ó. E quentinho. Ah, ainda tem um sorvete. Um sorvete em cima? Ai, meu Deus. Hum, ó. Eu vou cozinhar. Ó. É fácil. O Gil tá aqui, não se aguenta. Aí você me conta. Você quer quente ou fria, Loura? Eu quero quentinho. Ah, então aqui a produção tá pedindo pra você fazer o vídeo, você faz lá. Eu faço. Faz o vídeo e manda. Tá bom. É isso aí. Tá bom? Tem um fé que vai dar certo. Olha que lindo que fica, gente, aí na sua casa. Que massa. Dá pra ele lá, Maria? Por favor, Maria do meu coração. Aí, obrigado. Ó. Aí. Já fica muito cheiroso. Ui. Virou. Boa, Alain. Muito obrigado. Espera aí. O cheiro é maravilhoso. Dá um garfinho pra nós. Ai, meu Jesus. Um garfinho pra nós comer. Aí, obrigado. Um poesia. Primeiro comeram ela assim, sozinha. Sozinha. Ó o chocolate, ó. Ó o chocolate. O chocolate tá derretendo. Hum. 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 Crocante, né, Maria? Hum. Com sorvete? Vai. Ó. Vocês lá em casa? Se eu fosse vocês, eu fazia agora. Vamos. Vamos pro almoço. Rapidinho, gente. Hum. 50 minutos de flor. Vamos, sei lá, pelas duas horas. Vai dar certinho, ó. Pô, isso já é boa demais. E aí? Hum. 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 Hum.